Flamir Brandaliz, então, Minuto da Soja no ar. Doutor Flamir, então assim, nós estávamos acompanhando calor, etc, China fora, preços recordes aí de manhã, abalo. O Trump está com Covid. Agora o mercado ajustou. Novamente estou vendo os preços em vermelho. Continua a estabilidade, né, Flamir? É, o mercado está estável, João, agora. Ele está tentando formar uma base de valores. Hoje dá para dizer assim que nós estamos com um suporte perto de 10,10 e uma resistência lá perto de 10,30. Então, é essa janela que está operando Chicago. Então, ela teve essa pressão que você já comentou aí pela manhã do coronavírus aí no Trump. O coronavírus continua atrapalhando a Europa e tem um temor aí que na semana que vem tenha um lockdown e segura a demanda do petróleo. Então, o mercado ainda é bastante nervoso nesse fechamento de semana. E ele já vinha agora há pouco aí, antes da uma da tarde, ele estava trabalhando três, quatro pontos positivos. E agora, passando o almoço, aí o mercado lá de Chicago começou a olhar o dólar em alta aqui no Brasil e acabou liquidando e fazendo lucros curtinhos. Aí é a operação do dia, né? Então, ele vinha para cima, depois veio para baixo e depois se recuperou e agora com leve queda. Mas é dentro da janela, 10,10 e 10,30, a janela do mercado do momento. E essa janela foi formada na semana em função dos estoques muito baixos americanos, que saiu do relatório do USDA, da quarta-feira. E ela segue nessa atuada. E aqui no Brasil, as cotações são rápidas, porque o dólar em alta novamente, ele vai mantendo as cotações aí. Por exemplo, Mato Grosso variando aí de 152 a 158 reais, números históricos para a soja do Mato Grosso. O mercado do Sul aí, a soja variando de 150 a 160, dependendo da região. E Porto não consegue acompanhar, né, João? O Porto hoje fala em 150 reais para embarque de outubro e novembro, mas 150 não consegue levar nada, né? Como é que vai levar se no interior está pagando isso ou mais? Então, semana vai fechando com indicativos firmes no Brasil e poucos negócios, poucos vendedores. Mercado Chicago, um pouco de olho no avanço da colheita americana. Já há uma expectativa que na segunda-feira o uso da venha com 35% da safra americana colhida, que seria recorde histórico de velocidade de colheita. Também há um comentário que está circulando hoje lá aqui no estado de Iowa, ao Mato Grosso dos Estados Unidos, né, que é o maior produtor. Ele venha com 50% da soja colhida, também recorde histórico de ritmo de colheita. Então, aparentemente, faltam novas compras chinesas para dar mais esse fôlego. Hoje teve a China aí voltando às compras, né, em pleno meio de feriadão deles. Levou 264 mil toneladas, que nem a gente comentou aí na chamada. O ritmo das vendas da semana dos Estados Unidos está muito fraco, e agora com mais 252 para outros compradores também hoje. Então, acumulado a semana, divulgado pelo USDA, já está em 1 milhão e 61 mil toneladas. Então, ele dobrou frente ao que vinha antes. Então, essa exportação fraca da semana também era um peso que vinha pressionando o mercado aí nos dias anteriores. Agora o mercado já vê que a demanda continua nos Estados Unidos forte, e agora esperando que a China volte, né. Mas o coronavírus ainda vai passar o final de semana aí atrapalhando, e vai começar semana que vem de novo nos noticiários aí da soja, do petróleo. Vamos torcer que o Trump melhore rápido, que não tenha nenhuma evolução da doença, para não atrapalhar mais a economia, né. Porque qualquer problema que tenha no presidente americano, ele reflete na economia toda e ele vai pressionar para baixo daí as commodities. E a soja não é uma coisa à parte, ela vai seguir a linha do mercado financeiro. Em princípio, está tudo tranquilo com relação à situação do coronavírus, e se existe alguém que pode ser curado rápido e que tenha acesso a todos os medicamentos, é o Trump, né. Então, vamos ver, o Bolsonaro deve mandar para ele cloroquina, né. Então, vamos ver o que ele vai usar lá. Bom, enfim, o choque do coronavírus no Trump a gente já viu pela manhã. Agora, nós temos uma informação, você tem uma informação aí, nova, dizendo que a China, mesmo de feriado, comprou hoje. Exatamente, João, né. É uma surpresa, porque normalmente eles não fazem, né. Então, esse fator aí, ele é um sinal de que os chineses precisam comprar muito mais. Então, se eles estão comprando no período que eles estão em feriadão, que normalmente eles não fazem, é sinal de que eles vão voltar com fome. Então, isso é bom para o mercado, para ele consolidar esses patamares acima de 10, e dependendo do que a China vier para as compras aí depois do feriado, talvez esse nível possa passar até a 10,5, mesmo em plena colheita americana, né. E a semana que vem a gente tem que levar em consideração também que se entrasse as chuvas aí que você tem comentado aí no Brasil, nós vamos ter condição de plantio e isso também acaba sendo um fator limitante de alta. Então, precisamos ter esse fator China para balancear aí, para não deixar o mercado ser pressionado para baixo. E aí Obrigado.